Arapiraca recebeu o primeiro encontro regional de juízes da infância e da juventude do estado O evento promoveu uma reflexão sobre a problemática do abrigamento de crianças e adolescentes sobre as dificuldades da adoção tardia e a divulgação do projeto Mãe Consciente Uma comarca de vara única ou até uma comarca com várias varas em que a primeira vara é a vara da infância Ela não tem só a atribuição da infância e a gente precisa ter essa prioridade para que os colegas possam verificar todas essas possibilidades de dar essa prioridade absoluta Para o presidente do Tribunal de Justiça, discutir sobre o futuro de adolescentes abrigados que estão prestes a completar 18 anos é uma das principais preocupações da Justiça Estadual Que destino a sociedade vai reservar para os adolescentes que não tiveram, por várias razões, a chance de serem adotados Quando completar a idade limite, que é a idade limite de 18 anos, vão para onde? Nós temos, por exemplo, nós temos legitimidade para jogar esses adolescentes fora do abrigo Então são problemas dessa grandiosidade que nós precisamos refletir em conjunto para encontrarmos alternativas O juiz Alberto Almeida destacou a relevância do projeto Mãe Consciente que consiste em divulgar e conscientizar mulheres gestantes ou puérperas que não querem ou não podem cuidar dos bebês para encaminhar legalmente a adoção Agora no mês passado houve um crime relacionado a isso no município de Craibas Um casal pegou uma criança para criar e depois a família resolveu tomar a criança entrar no conflito e gerou na morte de uma pessoa que estava com a guarda da criança Então para evitar esse tipo de procedimento, para evitar a venda, o tráfico, que é um crime grave hoje chega até 5 anos, é que nós temos que divulgar isso Muitas vezes a população e a comunidade não tem esse conhecimento Então nós precisamos divulgar esse tipo de procedimento de que a mãe procure legalmente entregar o seu filho diretamente na justiça Obrigado! 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 Obrigado!